Vidas Vidas Lamentar perdidas Ilusões E o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Vidas Vidas Que acabam a sorrir Luzes que se apagam nada mais É sonhar em vão tentar aos outros iludir E o que se foi pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas Ilusões E o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Aum 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 Obrigado.